Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Quinta-feira, gente, quinta-feira e o foco de quinta é dia de rua. Então, tudo aquilo que você planejou na terça-feira pra fazer, na quarta, hoje é dia de sair pra fazer. Só lembrando que aqui no canal já tem vídeo falando explicadinho direitinho, cada dia o seu foco. É só você procurar aí nas playlists, foco dos dias, que vai ter tudo direitinho pra vocês, tá bom? E agora, bora lá pro blog pra gente ver qual é a missão de hoje. O mês de outubro começou aí com ele um novo hábito. Nós vamos trabalhar nesse mês o hábito do distralhe da papelada que entra na nossa casa, que entra e às vezes fica o resto da vida. Então, já vai providenciando um fichário pra gente se organizar melhor e colocar tudo que a gente realmente precisa dentro do fichário, tá bom? Então, sem desculpa, distralhe da papelada. Lembrando que o hábito do mês passado foi rotina da noite. Agora, bora lá pro blog pra gente ver qual que é a missão de hoje. Aproveita e se inscreve lá na newsletter pra você receber todos os e-mails e toda segunda-feira que eu publico todas as missões lá da semana, tá bom? Bora lá! Queridos amigos, para o banheiro hoje, gaste 10 minutos para jogar cosméticos e perfumes antigos fora. Se você tem esses itens que não usou há mais de um ano, mas ainda estão guardados, é hora de jogar fora. A maioria dos cosméticos tem uma vida útil limitada e se já tiver passado da validade, pode ser a nova casa de bactérias. Isso também se aplica a loções e hidratantes. Eu entendo que se para alguns de vocês que são novas no Fly Ladies, há muito trabalho a ser feito. Então, hoje vamos fazer mais uma dança dos 27, como já fizemos na segunda-feira em nosso quarto extra. Para vocês que já estão voando e só precisam de alguma manutenção neste quarto, sua missão é varrer ou aspirar o cômodo. Uma pequena coisa que me ajuda é colocar alguma música edificante enquanto eu faço essas missões. Bom, gente, essa foi a missão de hoje e agora fiquem aí com a minha rotina de... Bom dia! Bom dia, gente! Quarta-feira de antiprocratinação. Hoje eu acordei péssima. Minha menstruação chegou de madrugada. Mas graças a Deus chegou. E eu estou aqui sentada resolvendo os negócios de uns vídeos aqui do YouTube. E estou com muito sono, porque eu não dormi quase nada essa madrugada. O corpo estava muito ruim, estava difícil de dormir. O cachorro na frente latindo, minhas cachorras aqui latindo. Aí eu peguei as cachorras, pus aqui dentro desse quarto para elas poderem dormir. E fizeram adubos, fizeram adubos aqui no chão. E, nossa, aí eu custei a dormir. Aí eu acordei quatro e meia quando minha menstruação chegou. Aí eu levantei. Gente, olha só a minha cara como que tá. Aí eu tô aqui sentada e não consigo, sabe? Fazer nada. Tô estagnada. Sabe quando você não consegue? Você tem um monte de coisa pra fazer, mas não consegue fazer? Tô assim. E aí eu tô super arrependida de não ter malhado. Mas eu acordei com o corpo ruim. Aí eu falei assim, ah, não vou malhar não. Tô com o corpo ruim, não dormi direito. Aí agora eu já tô sentindo arrependimento de não ter malhado. Porque eu não poderia ter malhado. Que meu corpo poderia reagir melhor. E tô aqui agora. Sem saber o que eu faço. Se eu estudo, se eu arrumo casa, se eu volto pra cama. Mas como eu sempre falo com vocês, às vezes tudo que a gente precisa é de um bom banho. Vou tomar um banho agora pra ver se eu acordo. Dou um jeito nesse cabelo. Porque olha a situação disso. Tá uma bucha. Tá, sim, terrível. Eu preciso comprar creme que o meu... O meu kitzinho da Lola, que eu já mostrei pra vocês que eu tô usando da Lola, né? O meu cabelo gostou muito. Mas como sempre, o meu cabelo costuma... Aqui, esse aqui que eu tô usando. Depois de um mês, mais ou menos, dois meses, né? Que eu tô usando. O meu cabelo começa a dar muita caspa. E é o que tá acontecendo. Olha só. Se eu coçar aqui um pouquinho, vocês vão ver a quantidade de caspa. Olha ali. Tem muita caspa. Meu cabelo tá dando muita caspa. E aí eu já vou trocar. Já vou trocar de linha. E eu tô querendo comprar da linha da Amand. Eu vim pegar alguma coisa aqui que eu não... Ah, lembrei. Pegar ali no quarto. E aí eu vou comprar da Amand. Entendeu? Pegar uma calcinha. Né? Aí meu marido pegou a roupa do varal pra mim ontem, gente. Aqui, ó. Tá tudo aqui em cima da cama. Só que... Tem que passar, né? Vamos tomar um banho. Acordar pra vida. Né? Lavar bem a cara. Deixar bastante água. Cair no rosto. Pra ver se a gente acorda. E... Dá um jeito, né, gente? Porque, infelizmente, nós mulheres temos esse castigo que é a menstruação. Ô coisa chata. Não tô aguentando, gente. Tô péssima. Me sentindo um caco. Gente, vocês sabem, né? Que eu não consigo ficar muito parada. E eu me cobro muito por isso, sabe? Eu tô aqui sentada. Mas eu tô só pensando. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô com o corpo ruim, gente. Eu tô menstruada. Tô com sono. Dormi nada. E ainda assim, eu fico me cobrando que eu não devia estar aqui. E eu acho que todas nós mulheres somos assim, né, gente? Eu tô aqui sentada secando um pouquinho do meu cabelo no sol, ó. É aquele quartinho. Olha lá. Meu cabelo tá grande, gente. Olha. E outra coisa. Eu mudo de assunto muito rápido, né? Vocês viram? Olha aqui o tamanho do meu cabelo. Ai. Enfim. Eu tô aqui com a consciência pesada, mas eu vou ficar. Não. Deixa. Não posso ficar. Ai. Me esforçando tanto assim também, não. A gente tem que se esforçar pra ser melhor, sim. Mas não prejudicar a gente mesma, né? Nosso corpo também precisa de descanso. E mesmo que seja difícil. Ai. Tô com a consciência pesada, de verdade. Devia estar arrumando casa, lavando roupa, estudando. Ai, ai. Vamos ver. Vamos ver. Tô com a consciência pesada, né? Tô com a consciência pesada. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. E agora, conversando com vocês, eu tô vendo... Olha como tá minha sobrancelha. Precisando urgente de fazer. Mas, como todas vocês sabem, eu acho que todo mundo já sabe que quando a gente tá menstruada ou na semana de menstruar, a gente fica super sensível. A pele da gente fica muito sensível. E pra fazer sobrancelha é a morte. É literalmente a morte. Porque dói demais. Dói demais fazer sobrancelha. Pelo menos eu, gente. Quando eu faço sobrancelha na pinça, nossa, parece que tá arrancando a minha pele junto com o fio. É difícil. Meninas, tô chocada. Deitei, era tipo 9h40, quase 10h. Acordei agora. Acho que eu tava precisando mesmo de descansar. E também eu tô tomando buscopan, né? Pode ser que esteja... Pode ser também que o buscopan tenha baixado um pouquinho a minha pressão, tenha me dado sono. Apesar de que eu não lembro se ele me dá esse efeito colateral. Eu tenho tomado buscopen. Eu tomei bastante tempo. Mas meu marido comprou pra mim, comprou buscopan. Então pode ser que tenha me dado sono mesmo. Eu tava com muito sono, gente. Mas também eu não dormi, né? Igual eu falei com vocês. Mas agora já tá quase dando meio dia. Eu vou parar pra fazer o almoço. E vou estudar. Igual, né? Falei com vocês que ia fazer. E de tarde a gente vai fazer a missão igual ontem. Como se eu estivesse chegando do serviço. O negócio é que, tipo assim... Eu tenho igreja, né? Tem que ir pra igreja todos os dias. Tem culto na igreja de 8 horas. E até 8 e meia mais ou menos. Então eu saio de casa mais ou menos umas 7 e meia. Então eu tenho que fazer tudo até no máximo estourando 7 e 15. Pra eu poder tomar aquele banho de cavalo super rápido. E poder sair 7 e meia. Entendeu? Então assim... Meu dia tem que ser super super contadinho. Pra eu poder dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Aí outra coisa. O meu marido também, né? Chega do serviço por volta de 18, 18 e 30. Dependendo da hora que ele chega no serviço. Se ele chegar bem cedo. Ele sai 5 horas da tarde de lá. E deve chegar 5 e meia. 5 e 40 aqui em casa. Então assim... É uma coisa que eu tenho que pensar. E ontem eu até esqueci de falar no vídeo. Na hora que eu tava encerrando. Mas é uma coisa que... Se eu estivesse trabalhando. Eu teria que fazer com certeza. Que é escolher os cômodos certos pra limpar primeiro. Por quê? O que eu fiz ontem? Ontem eu varri a casa toda. Depois eu voltei no banheiro. Que era a missão. E a lista é detalhada. Eu tinha que fazer no banheiro. Aí o meu marido chegou. Foi pouquinho tempo antes de eu começar a limpar o banheiro. E o primeiro lugar que ele vai. Tipo, ele vem. Deixa as coisas dele lá na sala, né? Porque não guarda. Deixou as coisas dele lá. E foi pro banheiro. E meu filho aí... O homem fica, viu? Ainda mais que ele tem intestino preso. Aí fica. Fica no banheiro. Aí vai fazer a barba. Aí vai tomar banho. E demorou. Eu fiquei... Meu Deus. Eu preciso ir lá para o banheiro. Pensando. E eu não ia entrar no banheiro assim. Que ele saísse, né gente? Porque senão eu ia cair no chão dura. Eu deixo um fósforo lá dentro do banheiro. E falo... Meu filho, pelo amor de Deus. Risca o fósforo quando você terminar de usar o banheiro. Porque fica insustentável. Não dá para entrar. Fica inabitável. Eu falo com ele. Amor. Você está podre. Coitado. Eu falo com ele. Que se você precisar de fazer o número dois. Vai no banheiro de lá. Ele falou assim. Não, mas eu gostei. Usar o banheiro. E depois tomar banho. E fazer barba. E não sei o que. Enfim, gente. Aprendi com isso. Que eu tenho que limpar o banheiro primeiro. De tudo. Quanto é coisa que eu vou limpar. Primeiro tem que ser o banheiro. Aí depois eu tenho que limpar a sala. Porque ele sai do banheiro. E vai para a sala assistir TV. Ou vem para este quarto aqui. Para poder dormir. Só depois que ele está descansado. É que ele vai para a copa. Para... Copa. Para a copa. Para poder fazer um lanche. Para poder comer alguma coisa. E... Então eu tenho que fazer assim. Banheiro. Sala. Quarto. Copa. Tem que limpar assim. Porque geralmente eu faço assim. Sala. Quarto. Copa. Outro quarto. Cozinha. E depois o banheiro. Eu lavo o banheiro por último. Porque... Faço limpeza rápido também no banheiro. Às vezes por último. Às vezes. Nem sempre. Às vezes eu só dou aquela varridinha mesmo. Só se o banheiro estiver bem sujo mesmo. E tal. Enfim. Era isso que eu queria falar com vocês. Que se vocês também limpam a casa. Depois que vocês chegam de serviço. Limpam aquele quarto. Que tem a maior circulação de pessoas. Primeiro. Antes das pessoas chegarem. Ou sei lá. Expulsa todo mundo. Fala. Deixa eu limpar aqui rapidinho. E põe todo mundo pra dentro do cômodo de novo. Geralmente. De vez em quando eu faço isso também. Quando eu tô limpando. Meu marido tá em casa. Eu falo. Amor. Vai pra sala que eu vou limpar o quarto. Aí na hora que eu termino. Eu falo. Amor. Vai pro quarto que eu vou limpar a sala. Ai por isso que é ruim limpar a casa. Quando tem gente em casa né. Porque a gente tem que ficar pedindo. Ai vai pra lá que eu tô limpando aqui. Depois a gente passa por chata. É mas não tem jeito né gente. É a vida. Nós é pobre. Não tem dinheiro pra pagar empregada. Então. Nós é que somos empregada mesmo. Vim aqui. Com esse cabelo desse jeito. Eu tô descabelada. Pra mostrar pra vocês. A tragédia que aconteceu comigo. Eu comprei o corneto. E esqueci. Que eu tinha comprado. Lembrei só agora. Que eu tinha comprado. Antes de fazer almoço. Ó. Tá vendo. Tava dentro da sacola. Fui tirar o meu corneto feliz da vida. Ai comprei o corneto. Já que ele demora. Ele é bem durinho né. Pensei assim. Ah. Deve tá bom pra comer. Na hora que eu abri. Olha o que aconteceu com a minha cadeira. Olha a tampa do meu corneto. Vou virar pra vocês verem. Olha gente. Olha isso. Olha isso. Senhor. Olha aqui. Sniff. O problema foi que eu apertei ele assim do lado. E ele tava durinho. E não deu pra sentir que tava molenga. Senão eu tinha colocado no... No congelador né. Até engasguei. Ai meu Deus. Meu cabelo tá todo atrapalhado gente. É porque eu pintei ele pra trás. E aí quando ele seca ele fica assim. Eu tenho que ficar ajeitando ele. Entendeu? Fazer o que né gente. Agora limpar a bagunça lá. Gente. Eu não tô dando conta de cólica. Eu acabei de tomar um buscopan. E eu até tentei estudar. Tô aqui. Tava lá no quarto. Vim pra cá agora. E... Eu acho que eu vou deitar agora. Pra ver se é de tarde. Daí eu vou deitar agora. Pra ver se mais tarde eu consigo. Né. Pelo menos arrumar a casa. E passar a roupa. É... E fazer a missão né. Nem sei qual que é a missão. Acho que é lavar os tapetes. Trocar os tapetes. Alguma coisa assim. E... No meu caso é só tirar o tapete. E trocar né. Porque eu lavo o tapete toda sexta-feira. Ou quinta. Se eu não me engano. Então... Não tem muita coisa o que fazer. Tem que ver o que tem que fazer na lista detalhada. E... Eu vou deitar um pouquinho. Minhas pernas parecem que vão cair. Sabe? De tanto que tá doendo. E se eu não deitar. Eu não vou conseguir arrumar a casa mais tarde. Né. Pelo menos dá uma varrida. Que já tá cheio de pó. Eu não sei de onde vem tanto pó. Tanta sujeira. É difícil viu. Acho que... Não. Na verdade eu sei né gente. Eu moro pertinho da avenida aqui. Então... É por isso que tem muito pó. Muita sujeira. E aí não pode deixar acumular. Né. Vocês sabem quando eu deixo acumular. Como que fica aquele tanto de pó. E é isso então meninas. Beijo. Quem foi que acordou disposta? Eu. Ai gente. Nossa. Um som. Um bom som transforma a gente. Né. Pois é. E eu tô... Acho que tá nascendo uma espinha. Por quê? Porque tá doendo. Já estou aqui conferindo. Qual que é a missão. E é isso mesmo que eu falei com vocês. Ó. Tirar os tapetes. E... Se você não colocou roupa a lavar. Estou no momento. Na verdade eu pus roupa a lavar. Não pus no varal. E o quarto de hóspedes. Pegar esse parador. Tirar as três de aranha dos quartos. Dos cantos. Tem um álbito. Não, não, não. Não. Preciso mesmo tirar. Ó. Aqui na zona 3. É... Na lista detalhada. Quarta-feira. Eu tenho que limpar duas portas. Onde fica a maquiagem. Que é aquele lado maior. Que eu já limpei. O vaso do banheiro. E o chão do banheiro. Que fica aqui. Amanhã eu tenho que limpar o banheiro. Lá de dentro. Daquele quartinho. A escrivaninha nem fica mais lá. Tem que tirar. Tem que atualizar, né gente. Eu mudo o quarto demais. Quem fica mandando? Quem manda? Tudo que eu mando. Depois eu fico sofrendo pra trocar isso aqui. Esse é o maior problema. De eu mudar os cômodos. Vocês sabem que eu mudo muito as coisas de lugar. E aí depois eu fico sofrendo pra poder organizar isso aqui de novo. Fico quebrando a cabeça. Porque não é fácil arrumar lista detalhada, né? Eu já tenho vídeo aí pra quem não viu. Tem vídeo explicando passo a passo. Gente, eu fiz muita questão de ler o site todinho pra vocês. De ver como que é o método. Eu tava até conversando outro dia lá no WhatsApp. E aí... Eu tenho conversado muito no WhatsApp, né? Vocês tão vendo que eu tô falando muito disso. Enfim, eu tava conversando lá. E aí eu falei assim... Ah, porque a Fly Lady faz assim. Aí a menina falou assim... Ué, mas ela não segue... Ela mesma não segue aquilo que ela propôs? Falei... Ai, gente, será que eu tô falando... Tô falando bobagem aqui? Aí eu fui lá no site dela. Falei assim... Não, eu tenho certeza que eu já li isso. Que era um negócio sobre a bênção semanal no Lá ser dividida durante a semana. Aí eu abri o site. Falei... Ah, não. Tá aqui. Dá até um alívio. Porque eu tenho muito medo de passar coisa errada pra vocês. Mas eu lembro de ter lido dela falando que... Porque a bênção semanal no Lá chama hora da bênção semanal. Ela orienta você pegar 10 minutos por cômodo. E aí, num dia... E aí vai dar, tipo, se você tiver 6 cômodos na sua casa, vai dar 60 minutos. Uma hora de limpeza só pra bênção semanal. Então, além da missão, além da lista detalhada, ainda você tem que tirar uma hora na segunda-feira pra fazer a bênção semanal. Só que ela também propôs outra coisa. Gente, os cachorros que tá atacado. É o cachorro do vizinho que late. É o meu cachorro que late. É o cachorro da frente ali que late. Eu tô ficando doida de tanta latição. Enfim, continuando. Aí, mas ela também propõe que você pode dividir... Por exemplo, essas 6... Essas 6 coisas que você... Ela propõe que você divida a bênção semanal durante a semana. Né? 5 ou 6 dias da semana. Ela fala pra você ir fazer. Cada dia você faz uma coisa. E é isso que eu faço, né? Quem me segue mais tempo já sabe. Mas como tem muitas meninas novas aqui e ainda não sabem que eu faço, assim, a limpeza... Eu vou até mostrar pra vocês como que é no meu controle de horno. Eu separei direitinho. Olha só. Eu separei, coloquei, assim, bênção do dia e roupa do dia. Porque também naquele hábito... A gente passou pelo hábito da lavanderia. Não tem muito tempo, né? E aí eu fiz no mês do hábito da lavanderia. Coloquei, separei direitinho qual roupa lavar em cada dia. E aí eu coloquei, assim, bênção do dia. Na segunda, passar o mope na casa toda e lavar a área de serviço. Na terça, limpar a poeira e organizar o DCE. E a roupa do dia é guardar os lençóis e toalhas. E lavar as roupas coloridas. Na quarta, a bênção do dia é limpar a geladeira. Gente, tava nem lembrando. Não precisa limpar a geladeira. E a roupa do dia é lavar as roupas íntimas. E guardar as roupas coloridas e as roupas de cor. Vocês lembram que eu inverti isso aqui? Inclusive, eu tenho que guardar as roupas íntimas e as camisas do meu marido que eu tinha lavado. E colocar a outra roupa no varal que eu já pus pra lavar. Na quinta, eu lavo os panos de prato e tapete. Tapete é a última coisa que eu faço. E a bênção é limpar o fogão e a airfryer. E na sexta, eu só higienizo a máquina. E se não tiver mais camisas do meu marido pra lavar, né? Porque eu também já falei com vocês que eu lavo de 5 em 5. Porque o meu marido trabalha de roupa social. Ele usa muita camisa. E aí, eu tenho que lavar de 5 em 5 camisas pra não acumular. Nem pra ele não faltar. E nem pra acumular a quantidade pra eu passar. E aí, todos os dias, eu coloquei aqui, ó. Varrei a casa por 10 minutos. Cada coisa em seu lugar por 5 minutos. Fazer a missão por 15. Lista detalhada por 15. E arrumar a cozinha por 15. No total, tem que dar uma hora. Quando eu fazia a lista detalhada, a bênção no lar na segunda-feira. Acumulava muita coisa. Eu gastava muito mais de uma hora. Costumava gastar duas horas e meia pra arrumar a casa. Porque ficava muita coisa pra fazer. E eu ficava muito cansada. E aí, na sexta-feira, eu faço outra mini bênção no lar. Aí, eu dividi assim. Eu passo o mope na casa na segunda e na sexta. Porque, como eu já falei com vocês, é que dá muito pó. E aí, eu tenho que passar o mope pelo menos duas vezes na semana. Antes, eu passava todos os dias. Mas eu tava ficando muito cansada também. Tava gastando muito tempo. E eu decidi que eu não quero ficar muito tempo limpando o casa, gente. Senão, a gente se torna escrava da faxina. Então, assim, o método é cada um na sua realidade, sabe? A gente vai adaptar o Flylade de acordo com a necessidade da nossa casa. Aqui, pra mim, tá funcionando assim. Se na sua casa não vai funcionar assim, você vai adaptar da melhor forma. A gente não tem que seguir o método, assim, à risca. A Flylade mesmo fala isso. Que a gente vai se adaptando ao método, adaptando as coisas à realidade da nossa casa. Porque nem todas nós moramos em casas de seis cômodos, de onze cômodos, casas gigantes. E nem todas nós temos filhos. Algumas de nós não são casadas. Então, assim, cada um vai adaptar o método pra sua realidade. O método, o que eu sempre falo, o que eu falei lá nos Baby Steps, o método é um norte. É só pra te orientar, pra te guiar no melhor caminho que você tem que seguir, tá bom? Agora eu vou parar de falar. Se não, eu não faço nada. Daqui a pouco meu marido tá chegando. Graças a Deus, tô me sentindo melhor. E vamos ver até quantas, até que horas. Porque, assim, eu tomo remédio, fico boa. Depois a cólica volta. É assim, no primeiro dia, no segundo dia, eu fico um pouquinho baqueada, mas é pouquíssima coisa. É no primeiro dia mesmo que eu fico destruída. Terrível, né, gente? Então, eu vou registrar aqui a hora que eu tô começando. Quase 18 horas. E vou começar pelo cômodo que eu falei com vocês. Vou começar pelo banheiro. Porque daqui a pouco meu marido chega, ele vai querer usar o banheiro. Depois eu vou pra sala. E aí, vai tá ok. Bom, gente, como a minha lista detalhada é limpar o chão, o que eu faço pra limpar o chão? Ó, é tirar esse tapete daqui. Tira as coisas todas primeiro, mas aí eu venho com a minha misturinha de álcool com vinagre. Espirro, principalmente nesses cantinhos assim, ó. Tá vendo como é que fica? Essas manchas de gordura do corpo mesmo das pessoas. E aí, eu jogo isso aqui, deixo agir. E depois jogo um pouquinho de sabão em pó. E, gente, pelo amor de Deus, viu? Não pode misturar água sanitária com álcool e vinagre, tá? Ele solta gases tóxicos. E aí, né, não sei o que acontece, porque eu nunca fiz isso. Então, não façam isso na casa de vocês. E aí, enquanto eu vou deixar aqui de molho, toma cuidado pra não morrer asfixiada, porque esse aqui é forte. Enquanto eu vou deixar isso de molho, eu vou... Tem que limpar o vaso também na minha lista detalhada, tá? Por isso que eu tô aqui jogando nele. Aí eu vou deixar de agir uns 10 minutinhos, e enquanto age, eu vou arrumando outras coisas da casa. Gente, eu tive que parar o meu cronômetro pra mostrar pra vocês o que as abençoadas das minhas queridinhas fizeram. Pegaram casca de ovo dentro do lixo e picaram em mil pedacinhos. Olha isso, gente. Vocês têm ideia? Eu tô dando uma varrida, porque eu acho que é por isso também que fica muito sujo. Essa varanda recebe muita su... Olha lá, tem... Nossa, vou até dar um zoom pra vocês verem, ó. Olha a quantidade de casca de ovo ali. Ai, Jeová. Dá paciência, senhor. Tem dia que dá vontade de jogar esses cachorros longe. Aqui, ó. Aí eu tô varrendo aqui, porque a gente põe roupa aqui, meu marido vem pôr a toalha aqui, aí talvez ele pisa aqui e leva a sujeira lá pra dentro. Ele só não, né, gente? Eu também, coitada. Mas vocês sabem que eu sou a louca dos tapetes, né? Exatamente por causa disso. Em cada porta tem um tapete, porque aqui dá muita sujeira. Aí, sabe o que ele fazia? Fazia simplesmente assim, ó. Andando, pulava o tapete. Nunca entendi isso na minha vida. No dia que eu vi, eu fiquei assim, ó. Por que você tá pulando o tapete, meu filho? Ele, ai, é porque na hora que eu piso, ele sai do lugar. Por isso que eu compro esses, esses assim, antiderrapantes. Pra ele não reclamar mais. Eu falei, meu filho. Eu não sabia se eu brigava, se eu ria, sabe? Porque eu fiquei em choque. Que a pessoa pulando um tapete. Falei assim, amor, o tapete tá aí. É pra você limpar o pé. Ele, mas em todos os cômodos? Falei, é, em todos os cômodos. Exatamente por isso. Porque aqui dá muita poeira, muita sujeira. Tem que limpar. Ai, cansei, gente. Não deu nem 15 minutos ainda. Mas agora eu vou fazer a missão. Vou fazer a questão detalhada. E missão. Que é limpar o banheiro. Parando aqui de novo pra mostrar pra vocês uma coisa. Ó, tá vendo que tá cheio de sabão? Quando tá assim, pra cortar sabão, o que a gente faz? Usa vinagre. Gente, vinagre é vida. Eu só uso vinagre aqui em casa pra quase tudo. E aí é só jogar assim que para de produzir sabão. E aí é só você tirar tranquilo. Whatever it takes to break the ice. Don't walk away. There's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by. Something just feels right. Not everything is empty. Locked up. It's ready. Gente, olha só. Já deu uma hora que eu tô limpando. Eu arrumei aqui, ó. Foi menos de 15 minutos. Eu acho que foi... Devo ter gastado uns 10 minutos. 5 a 10 minutos pra organizar aqui. Lógico que não ficou perfeito. Eu não passei o álcool com vinagre. Mas eu nem resolvi ficar muito tempo lá. Porque ainda tem... O terror. Pois é. Tem o terror pra arrumar. A cozinha. Que eu amo. Só que não. E vamos começar, né? Eu vou tirar só 15 minutos. Vou fazer o que der pra fazer em 15 minutos. 7, 15 eu tenho que acabar. Arrumar e peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como diz aquele texto que eu li pra vocês. Por que a gente sempre acha que vai demorar uma eternidade? Ó, pia brilhando. Lavei todas as vasilhas. Lógico que eu demorei um pouquinho mais. Deve ter demorado uns 2 minutos a mais. De tudo que eu tinha que fazer hoje. A única coisa que eu não fiz foi olhar a geladeira. Mas eu pretendo fazer isso assim que eu chegar do culto. E outra coisa. Eu tava pensando também. Que como agora eu tô estudando. E eu vou modificar a rotina mais uma vez. Gente, a rotina é assim. Um dia a gente acerta. Qual que é a melhor pronúncia. Detalhe, gente. Isso aqui você tem que guardar dentro da geladeira. Tal. Em um local bem fresco. Porque o Dr. Bactéria falou que se você olhar pra ele assim. Se ele ficar num lugar que não é refrigerado. E você olhar que por baixo tiver tipo um monte de areia embaixo. Já tá estragado. Você tem que jogar fora porque aquilo é bactéria. E... Aí como eu tava falando com vocês. Rotina é isso. A gente vai adaptando, adaptando. Até achar a que melhor se encaixa com a gente. E eu tô aqui estudando as possibilidades de... Como que eu vou fazer pra responder os comentários de vocês. Porque eu tô achando que eu vou fazer assim. Já que sábado eu não tenho... Não tem missão. Aí eu faria... Gravaria o vídeo das... Responder nos comentários pra vocês. E também a leitura da palavra. É... Como... Tipo assim. Eu posso ler todos os dias. Mas ler com vocês. Porque eu tenho que comentar e tal. Aí eu faria uma vez na semana. Uma ou duas vezes na semana. E... Também prepararia o vídeo com antecedência. Tipo no domingo. Ou no sábado também. Já que eu não tenho missão, né? Porque... Eu quero... Eu quero compartilhar essa leitura com vocês. Porque é importante, né gente? Igual eu falei no início. Quando a gente começou. Que o propósito era... Era ler todos os dias. Os nossos planos. Era ler todos os dias. Mas com a correria do dia a dia. É isso que acontece, né? Com a correria do dia a dia. A gente só vai deixando de lado. Só vai deixando de lado. E... Vamos ver. Vamos ver. Vamos estudar. Se vocês tiverem opinião aí. Vocês me falem. O que vocês acham. Ai gente. Olha ali. Acabei de lembrar outra coisa que eu não fiz. Agora eu tenho que escolher. O que eu faço. Se eu passo roupa. Ou se eu olho a geladeira. Se der tempo eu faço os dois. Tento mostrar pra vocês. Mas eu vou encerrando. O vídeo de rotina agora. Vou arrumar pra igreja. E tomar um banhozinho rápido. De cavalo. E o culto começa 8 horas. Tá? Não se preocupem. Mas é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tô aqui gente. Me arrumando pra ir pra igreja. Já tô pronta na verdade. Não vou nem passar maquiagem. Durante a semana assim. Eu quase não passo maquiagem. Passo só um batonzinho. E dou uma disfarçada só. Porque essa esponjinha nem tá com base nem nada. Mas eu passo ela assim mesmo. Foi que eu já tô atrasada. Meninas. Cheguei da igreja. E lembrei daquela mulher. Daquele texto. Daquela vez que ela falou assim. Por que a gente acha que sempre vai demorar uma eternidade? E aí enquanto ela tava fazendo o jantar. Ela deu um jeito na geladeira. E hoje eu vou fazer a mesma coisa. 15 minutos. Yes. Agora sim gente. Limpei aqui por dentro. Não limpei perfeito. Vocês sabem. Mas tirei as coisas que precisava de tirar. Colocar e jogar fora. E ainda deu tempo. De fazer o agendinho. Então é isso. Tchau. 15 minutos é suficiente. T zasad's. I can try. Cause I think I just got lost in your eyes.